Jaden! Cyrus? Eu fiquei com tanto medo... Oh cara, eu fico tão feliz de você, está bem? Tem certeza? Porque eu acho que não se importa muito. Você mudou, Jaden. Não? É por sua culpa que os nossos amigos desapareceram. Você nos trouxe pra cá. Fez isso só pra se sentir bem melhor, Jaden. Por causa do Jesse, não é? Bom, ele sumiu, assim como todos os outros. Cyrus, volta aqui. Axel, espera um pouco. Parece que está por sua conta. Minha conta? Por que isso está acontecendo comigo? Eu só estava tentando fazer as coisas direito. E eu... Eu terminei fazendo tudo errado pra todo mundo. Por quê? Por que eu fiz isso acontecer? Aaaaaah! Como é que eu vou fazer tudo ficar certo de novo? Então é essa. É essa a carta. É... É a super polimerização que o Brown estava tentando invocar. Como ele pôde tirar os meus amigos de mim por causa de uma carta. Agora meu melhor amigo não quer mais falar comigo. Jaden. Hã? Eu quero que você seja quem você é. É um grande guerreiro. Mas pra isso, precisa de poder. Poder? Mas como é que eu vou conseguir isso? Nessa carta. A super polimerização. Para destrancar os segredos. Decote os que se opõem a você. E absorva a energia do duelo que é em mim. Espera aí! Quem é você, afinal? Aquele que governa esse mundo. O Rei Supremo. Rei Supremo?